Uma história que é interessante, uma coisa que eu trabalho bastante com os meus atletas é o seguinte, quais são os pontos mais importantes do jogo de tênis? E normalmente, esses pontos mais importantes são os pontos de game e os pontos que levam a ponto de game. Então, por exemplo, todos os game points, seja 40-30, 30-40, ou todos os pontos que levam a ponto de game, 15-30, 30-15, 30 iguais, 40 iguais. Então, eu considero todos esses pontos importantes porque abre uma oportunidade para algum jogador ou ter um game point ou fechar o game. E alguns anos atrás, se eu não me engano, foi 2018 ou 2019, eu não lembro exatamente, acho que foi 2018, que eu treinava um garoto de 16 anos e a gente foi para o México. Ele foi jogar quatro torneios ITF júnior no México, grupo 4 e grupo 5, para fazer os primeiros pontos ITF dele, que era o ranking mundial júnior. E bem nessa época, eu estava trabalhando muito com ele essa questão dos pontos importantes, de conseguir manter um padrão de jogo, principalmente nesses momentos mais importantes, que são os pontos de game e os pontos que levam a pontos de game. E uma coisa muito curiosa é a seguinte, em simplesmente 100% dos jogos que ele fez em quatro semanas, ali ele fez mais de 20 jogos nessas quatro semanas, jogou muitas partidas, em 100% dos jogos que ele ganhou mais pontos importantes do que perdeu, ele venceu a partida. Em todos os jogos que ele perdeu mais esses pontos do que ganhou, ele perdeu a partida no final. Então, eu analisava, eu fazia a estatística da partida enquanto ele estava jogando, eu contava todos os pontos. Então, primeiro game, 30 iguais, ponto importante. Aí ele ganhou ponto, 1x0 para ele, aí ele perdeu ponto, 1x1, 2x1 para ele, 3x1 para ele. Por exemplo, aí no game seguinte, chegava ali, 15, 30, eu já era mais um ponto importante. E eu contabilizava isso e a cada final de game eu marcava, né, para não perder a contagem. E 100% das partidas onde ele ganhou mais esses pontos, ele saiu vitorioso. E todas as partidas onde ele perdeu a maioria desses pontos, ele acabou no final do jogo perdendo a partida. Então, isso mostra a importância, né, de saber jogar esses momentos, saber jogar dentro do seu padrão de jogo mais eficaz, principalmente nesses momentos mais importantes, ou principalmente nos pontos de game, ou pontos que levam a pontos de game. E quando, por exemplo, e também tem alguns games que são mais importantes, que a gente tem que tentar buscar jogar dentro do nosso padrão todos os pontos desde o primeiro ponto. que são os games de 7 e os games que levam a game de 7. Então, pensando dessa forma, a gente vai perceber que a gente não tem tanta margem para criar ou para fazer tantas coisas diferentes como muitas vezes a gente faz. O que a gente tem que tentar é jogar principalmente esses momentos dentro do nosso padrão de jogo mais eficaz. Então, sempre que a gente conseguir fazer isso, a primeira coisa é determinar um padrão de jogo, conhecer você mesmo, o que você é capaz de fazer, e tentar jogar o seu jogo mais eficaz. Normalmente, essa eficácia, ela está quando o jogador consegue achar um equilíbrio ali entre a agressividade e a consistência. Se ele pender muito para qualquer um dos lados, ele acaba não sendo tão eficaz. Então, se eu estou sendo extremamente agressivo, eu vou acabar cometendo muitos erros. Se eu sou muito passivo, eu posso cometer menos erros, mas eu abro oportunidade para o meu adversário me atacar. Se o meu adversário tiver qualidade, isso acaba me complicando um pouco. Então, sempre tentar encontrar esse equilíbrio entre agressividade e consistência.